E aí Baralho azul de novo Leva nois ai Agora é o que? X1 6, NFA é isso? Ó, não é X1 não, x6 Ah, entendeu, entendeu, entendeu X, eu nem entendi agora, entendi X1 É que ia tirar só um X mesmo né Aí, um squad, um squad Um squadzinho, um squadzinho pra gente bagaçar Ah, não é nosso, é nosso Já pegava e já vira pra ajudar Mano, aqui não tem muita coisa Hum, tem cara aqui comigo Sai fora, mano, deixa um cara pra mim e sai outro Esse aqui já foi Estraga o velório Ei, tem dois em cima Matei um, sobe, sobe, sobe Cadê o outro, cadê o outro? Que dentrozão, que dentrozão, que dentro Sem armas, sem armas, tá aqui dentro Vai final Mate ele, mate ele, mate ele, mate ele 170, 170, 170 na mulher, ô Matou? Boa O menino tá capudo, tropa Mano, não achei nenhuma arma, cara Mano, esse lugar que tu rodei, 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 não pega muito loot não, mano Aqui eu acho maneiro de loot, mano É? O João caiu na minha, pegou tudo, mano Pô, imagina um camper aqui nesse mapa Bagulho pra ficar embaçado, hein? Imagina aquela, o pessoal usando aquela, aquela Aranhazinha Aí, a gente podia, aí, era pra quem tá querendo fazer um evento assim diferente, mano Já aproveita, mano, a gente que sai Ah, não tem na coisa, né? Não tem na personalizada Não tem na personalizada Tinha antes, mas não tem mais agora, mano Ó Crepezinho Camarão, mano Você quer botar que é verdade? Agora é verdade Agora é papo reto, papo reto Não, esse é papo reto, viu por ele, viu por ele Crepezinho, tropinha Vem, Maria Então o God tá comprando informação da Garena É isso que eu tô sabendo Não, vazou, não sei como, mas vazou E faz, mano, se for verdade mesmo Vai ser, vai ser dofo, eu acho Então dá uma spoilerzinha aí, tipo o que que vai mandar aí, God, vai? Então tem que mandar no zap, mano, porque isso aqui é Realmente é informação de Eu fiquei sabendo, né? Pô, mano, quero comprar uma água, onde que tem água aqui nessa rua? Então manda aí, God, God Caiu o bagulho lá, bolado lá Pera aí, pega o negócio aqui, pera aí Pera aí Opa, mandaram falar, ó Tá duvidando? Então eu vou mandar aí, palha aí, ó Será, esse que é caú? Sei lá Não é caú não, mano, ó Mas não vou comentar ninguém, mano Vai inventar alguma coisa Eu juro por Deus, eu juro por Deus, mano, é verdade Vai mandar o negão do zap Caralho, na live, mano, na live Quer ver na live do... Juntava coreano, Shazam, eu e o God, cara Era negócio de olha no WhatsApp, resenha E só risada vindo É que as mulheres pegou celular pra ver, meu irmão Deu um problema Não, largou tudo, largou uns três, logo Rapaz Foi nessa época, então, que tu largou a sua Aí, rapinei, rapinei, ó Deu um problema, rapaz Ó, o jeito tá escrito certo, ó Ai, ai Tá escrito errado, tá escrito errado, mas vai entender Aí é brabo, hein, God Então, é isso aí, entendeu? Manda aí pra mim Pô, mas eu acho... Eu acho que ia ficar muita coisa Manda aí pra mim Eu acho que tá lá na área azul ainda Aqui ó, se parar pra pensar, ó A gente caiu na área azul, olha quanta coisa a gente andou, velho Não achou ninguém Não acha, você fica andando uma tempão, mano Uhum Eu tô com gel só, filho Mano, melhor, melhor, melhor lugar pra cair Melhor lugar pra cair é refinaria, mano Fica meio de tudo Nem se mexe Ó o cara aqui correndo, mano Peraí, achei, achei, achei Tá indo no 285 Tá indo, cara Vai ficar meio de tudo Tá muito embaçado Eu vou correr pra cair esconde Eu vou levar Tá aqui ainda, ele Alguém papo Aquele naipe Panop vagabundo Aí, garra, lei da vida, né Aí, papo 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 me derrubaram aqui engraçadão meio family friends é misturado family friends com um pouco de maldade é, tem family friends 100% mas maldade deve mexer brincadeirinha é anunciante é anunciante de rádio é anunciante de rádio oi 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 E aí, Lia? Para aqui. Matou o hacker. Matei? Matou nada. Tem ciclo vivo. Relaxa aí. Calma, João. O hack tá ali, mano. O hack tá na esquerda. Olha lá, ele varando. Tá dentro da pedra, meu parceiro. Tem o que fazer, não. Ei, teleporta? Tem outro jeito, não usou nenhum. Não sei, não sei se tem TP, não. Não sei se tem TP, não. Só tirou de longe. Vou arrebentar ele, que vai ter que vir. Não, aí não. A educação é otimismo. Ó, o JRzinho. Ó, boa noite, God. Gostaria de como me dar... Gostaria? De como me daram com a de Inglaterra aqui, ó, pra dar meu sonho e ter ela? Nossa. Tô tretando, tô tretando. Esse aí é o rato. Esse é o rato, ó. Ah, morreu eliminado, velho. Ele morreu? Ué, morreu todo mundo. Ah, o rato passou e morreu eliminado. Tava na seita. Boa! É isso, troca. Temos com o hack, tá ligado, é vá, pô. Uh, hack, não, tracai, não, tracai, não, tracai. Não troca, papai, não troca, bebê. Porra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.